É isso ai galera do youtube, beleza? Hoje tem que continuar na live de quadra de tudo ai, então... Eu vou terminar o centro da morte pra vocês... Mas assim também foi, eu joguei algo de filme, então... Três portes... Então, hoje eu saio contando, jogando o canapé, uma carro, então... Essa do carro já foi também, então... Mas eu tô jogando o parque, então... Vamos lá então... Lembrando que pode passar o vídeo... Que vai ser muito difícil... Tem mais um pouquinho desse vídeo... Um pouquinho mais para mim, então... Tem mais um pouquinho mais de dois vezes... Ou um pouquinho mais de quatro vezes, tchau... Um pouquinho mais de quatro vezes, daí... Um pouquinho mais de quatro vezes, então... O que? Vamos pegar! Eu vi o Piá jogando com essa aqui, eu vou jogar também. Não, não rouba! Nossa, patrato! Vamos lá então, vamos fazer a cena! Nossa! Não, mas essa é uma bosta. Vamos deixar para recarregar. Ok, eu não peguei vida. Não, mas eles pegaram e me deu uma vida. Mano, eu amo esse lugar. Vai, eles atiraram nela. Ah, ali está aí. Vamos pegar. Vamos pegar! Nossa senhora! Vamos pegar! 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 Vamos procurar um monte deles então Olha isso cara, estou queimando eles aqui de um pé Ela acertou, me jogou longe Ele está queimando ainda Nossa, um curto muito escuro Ah, matei Corri que agora começa a vir zumbi Ah, eu mato Puta, vem até palhaço Ah é, eu me levei agora de palhaço Eu me levei de palhaço Olha só Ah, eu nem fui eu que matei de novo Que merda Oh não, mentira, eu to bem perdido Tá, voltei Nossa Nossa É, eu ia precisar de tirar a skin dele Pá Nossa, que ladar Nossa Que ladar 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 Que ladira Que ladar Eu estou reloadando. Obrigado, Camila da Vida. Sendo no topo da pirâmide de comida, passando o julgamento sobre todos os alimentos. Caramba, caras! Caramba, caramba! Às vezes parece que nós estamos bebidas, não é? Caramba! Caramba... Vamos, porra! Retourada aqui! E aí, vindo forte, que sobe eu sou, eu estava morto, estou meio atrasado, agora ela é minha, ai 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 ai, um, 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 um. O que é que é isso? Qua, tá no... Que bom bom Eu tenho que ir para lá então. É meio perdido. Vai! Ah, ele pegou. Ah! Estran! Não tinha surpresos, você está sua presa! Vamos lá, colega, essa fase eu não sei realmente, estou aprendendo... É isso eu nunca fiz, nunca subi em cima! Ei, talvez eu vou precisar, ok, bem melhor! Ok, aqui eu estou voltando, estou voltando tudo. Vamos lá. Não é para aqui não. Vamos lá. Reloadando. Galera, está meio perdido. Eu encontrei um hambúrguer em este lugar. Eu vou ser um hambúrguer de um hambúrguer. Eu estou levantando. Que leve! Reduz! Você tem uma jogada na minha! Vamos caminhar! Vamos caminhar! Vamos caminhar! Vamos caminhar! Reloadado! 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 Eu não sei o que tem que fazer, cara! Reloadado! Eu subi ali em cima! É a outra coisa eu não tenho que fazer aqui! Eu tenho a arma! Nós íamos dar aqui! Vamos achar! Tô perdido, galera! A cara tem que subir ali em cima! A cara tem que fazer o trilho! Não! Ele não! Não! Ele não! Vamos lá! Não! Eu tenho a arma! Eu tenho a arma! A arma! Reloadado! Vamos lá, galera! Eu tenho a arma! Eu tenho a arma! Eu tenho a arma! O que é isso? O que é isso? Vamos descobrir o caminho! Oh, quase saiu para baixo! O que é isso? 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 Vamos lá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não há nada O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?